Senhoras e senhores, bem-vindos, meu nome é Afreguero, hoje quero tirar uma coisa do peito. Quero-me, quero-me liberar aqui de um pensamento que já me anda nervar aqui há algum tempo, e é a minha sistemática e contínua embirração com a GeForce Experience, a NVIDIA, é, que até agora tem sido, pá, uma marca e uma quantidade e qualidade de oferta de produtos, pá, fascinante, muito boa, pá, e que estive inteiramente satisfeito até agora, aliás, praticamente até ontem, já não aguento mais, que foi precisamente ontem que veio uma nova atualização, e novamente nessa nova atualização não há drivers para a 860M. É pá, estes gais estão a ser uns autênticos chacanas, porque desde o final de setembro, inícios de outubro, é NVIDIA, GeForce Experience e por aí fora, está-se a esquecer dessas gráficas, e até agora não tem havido uma palavra oficial deles, dizendo, é pá, se a senhora há um erro, vamos lançar uma nova atualização, nada. É um ignorar constante, os fóruns estão cheios de utilizadores a reclamar, clientes, é pá, desde a última atualização que veio no final de setembro, que basicamente fornicou tudo. Tudo que era jogos, deixou de funcionar. Um jogo mais básico, um Call of Duty 4, da idade da pré-história, simplesmente não arrancava em portáteis com 16GB de RAM e gráficas de 4 e 6GB, nada. Nem um Call of Duty 4 arrancava. O sistema não tinha capacidade para abrir fotografias, media players, vídeos, nada. O jogo mais básico simplesmente não funcionava, não corria, era impressionante. É pá, e toda a gente teve que regredir até a atualização anterior, ou até as mais antigas. Neste caso, posso-vos dizer que já são 4 atualizações pendentes, com novas benchmarks, e por isso, para aquele jogo, e para aquele, e para acolá, e para acolá. O único problema é que as 860 se instalarem isso, o computador deixa de funcionar. Praticamente, o computador morre, praticamente. É pá, e toda a gente está a reclamar? É pá, quando é que vem algo que mantenha a sustentabilidade das 860, um PC com esta gráfica, não está a funcionar, etc. Nada. Os fóruns estão cheios de reclamações, os gays estão simplesmente a ignorar, e não há uma palavra oficial. É pá, vamos tratar disso, etc. Nada. Há uma informação não oficial. É que provavelmente vão deixar de dar apoio e fornecimento de drivers para esta gráfica, por causa da substituição para a 960M. É. A 860 foi oficialmente substituída pela 960. É pá, e até agora não tem vindo uma palavra, o que me quer parecer que os gays vão simplesmente deixar de... de trabalhar em drivers para ele. Portanto, quem tiver um 860, creio que a partir de agora está fornicado, está praticamente entalado, e se tiver que instalar uma nova atualização, vai ficar com o sistema... lixado. Pois, é aquilo que me está a dar a sensação, e até agora é o que toda a gente está a pensar. Pá, eu espero estar enganado, eu adorava estar enganado, mas se não me está, parece que vai ser esse o caso. Pá, os gays têm estado simplesmente a cagar para nós, e por tudo que tem em drivers, 860. Pá, estão mesmo a demonstrar que não estão interessados em... é pá, em manter atualizações para essa gráfica. E parece que é uma coisa forçosa, é pá, para o pessoal tem que fazer um upgrade. Tem que fazer um upgrade a gráficas e sistemas e outros PCs e por aí fora. É pá, está-me a querer parecer que é essa a situação. porque, como tudo, tem tudo a ver com o dinheiro. Como tudo nesta vida, nesta vida empresarial, é tudo o dinheiro. A satisfação dos clientes é praticamente irrelevante, não estão muito, muito, muito interessados. Pá, em saber se... Sabe-te mais clientelas? Já tem clientelas estabelecidas, já tem tudo definido. Estão-se a cagar. É pá, que se fodam mais esta gráfica. É pá, quem quiser continuar a jogar com bons jogadores... Ora, compra nova, 860, compra um novo PC, que se liga, pá, que cagou. Pôs. O problema é que há muita gente que não tem possibilidades para andar a comprar PCs, pá, ao virar de cada esquina, e ao passar de cada minuto. Pôs. Há encargos, há filhos, há isto, há despesas e por aí fora. É pá, mas os gays estão-se a cagar. É pá, os fóruns estão-se cheios de gente constantemente a reclamar disso e... E mesmo assim, não há uma palavra oficial no fórum. É pá, calma, pessoal, tenham calma que... Pá, coisa, pá, coisa e tal. Nada, 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 nada. Silêncio, silêncio, até morrerem. Provavelmente, é isso mesmo. É pá, eu não me estou a cansar, eu também tenho estado a mandar alguns... contactos, comentários, vistos que os fóruns não estão a resultar, não está a chegar até eles. Ok, a gente passa à frente, manda e-mails. E-mails, é provavelmente já o terceiro e-mail. O terceiro e-mail que fica sem resposta. Ou seja, é mais um cliente, mais o que se lixa o otário. Opa, quer jogar? Opa, vai comprar nova gráfica aí, novo PCI. Cagou indo. É pá, meus amigos, isto não pode ser assim. A vida é só dinheiro, é verdade. O que conta é o orçamento ao final, o que conta é capacidade de vendas. É pá, e se o cliente não estiver satisfeito, é pá, compre um PC novo, compre uma gráfica nova, ou se está reclamado mais, vá para outra fábrica, vá para outra firma, compre outro produto diferente, outra marca diferente. Problema dele. Já temos isto tudo definido, já temos a clientela definida, já temos os números ao final do mês, estão a bater certo, estão aquilo que nós precisávamos. É, mais ou menos outro. É, se foda, olha, compre outro. Compre a AMD, se quiseres, pá. Oh, caguei, andei. É pá, eu acho que é muito isto o sentimento e o pensamento deles. Mas isto não pode ser. Isto tem que mudar, porque, é pá, há muita gente que tem as gráficas 860. É pá, e não pode estar a mudar, simplesmente. Porque os gajos decidem lançar uma nova atualização. É pá, e só incluir a nova, a nova gráfica que lançaram recentemente. É pá, isto não pode ser. Isto é completamente impensável. É pá, desses gajos não se esqueçam. Uma parte das pessoas já tem estas gráficas. 860 e até outras. É pá, já as comprou há muito tempo e ajudou a Nvidia hoje e a Force. É chegar ao patamar que chegou. Os gajos estão-se a esquecer disto. É pá, e o que vale? Agora vêm putos novos. Recém-formados e não sei o quê, não sei o que mais. Sentam-se à frente na cadeira de direção ou num novo cargo, não sei o quê. E estão-se a cagar para aqueles clientes mais antigos que ajudaram a fazer a firma. Estão-se a esquecer disto. Eles estão-se nitidamente a esquecer disto. Mas como nada vai adiantar a reclamação de clientes constantemente e por aí fora. É pá, esses putos novos sentam-se ali com um novo fatinho e tal e coisa. É, ó meu amigo. Estás mal. Isto é um monocão, meu. Não queres? Compra outra. É pá, não tenho dinheiro. Eu quero saber. Queres jogar? Não queres? Tens de comprar outra. É pá, e eu não preciso. Olha, se não quiseres comprar a Nvidia, eu não preciso. Não quer saber? Ah, tem outras marcas aí e tal e tal. Ó pá, vai-te. Vamos se alixar, meu. Isto é o que me estava aqui no coração. É pá, aí tive que dizer. Tive que dizer. Lamento ser chato, mas tive que dizer isto porque já me está a enervar. porque saiu precisamente ontem uma nova atualização para Assassin's Creed Syndicate, PC e por aí fora, com mais isto, mais aquilo. E mais uma vez, se um gajo cometer o erro de instalar esta nova atualização, vai ficar com o computador crachado. Eu digo isto porque eu passei por isso. Tive 3 ou 4 dias a tentar limpar o PC todo até perceber o que é que era. Era precisamente o firmware da atualização da GeForce. Meus amigos, vocês não me vão dar o tempo que eu perdi, nem vou ter maneira de recuperar. Portanto, não sei o que é que vou fazer. Mas quando decidir, eu digo-vos. Grande abraço. Obrigado por verem. Obrigado por ouvirem. Dêem like. Subscrevam. E voltamos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.